Eu curto carro quadrado, acho que foi desde pequeno que eu curto carro quadrado, desde quando meu pai comprou o Voyage Eu sempre tive a paixão por quadrado, e hoje em dia mesmo assim, eu sou difícil me desapegar desse carro Quando os caras perguntam se eu estou vendendo, eu já falo na lata que não, que é um carro que eu sonhei, tá ligado? E aí galera, firmeza total, vamos começando para mais um vídeo aí, começando para mais um carro, vlog pesado Eu espero que dessa vez aí, a câmera esteja pegando bem, vamos ajeitar aqui Esteja pegando bem mano, vamos ver Está piscando, está gravando, e vamos começando para mais um carro, vlog pesado, tio Firmeza? Desse jeito, tio Todo mundo olha e nós com a câmera na cabeça aí, estralando, tio Não dá nada, a gente já está acostumado já Eu acho que vai ter que fixar um pouco mais a câmera aí na cabeça, tá ligado? Mas vamos desse jeito aí mano Gravando mais um carro, vlog pesado para vocês Estamos começando com esse carro, vlog, estamos indo se trampar, velho Tá ligado? Todo mundo olha, as tias olham Vamos com a câmera estralando Vamos ajeitar mais ali, velho Vamos dar uma apertada mais na câmera Porque está meio frouxo aqui na cabeça Aí mano, agora está fixa Agora está fixa, tio Vamos que vamos Espero que esteja pegando bem a posição Tá ligado? É, essa posição aqui eu gosto de gravar pra caramba Porque Além de vocês verem Eu dirigindo mano, você consegue ver o movimento Onde eu estou olhando, a posição da cabeça, tá ligado? Então não perde os momentos Quebrar uma olhinha Vamos que vamos Estamos indo nos trampar, graças a Deus Galera, antes de vocês já falar, velho Ô, seu volante está torto, mano Seu carro está desalinhado, não é galera? Estou com... Eu coloquei o volante e o cubo um pouquinho torto Tá ligado? Então o cubo está um pouquinho torto Eu vou arrumar Vou levar na oficina pra trocar o amortecedor Já vou falar pro mecânico arrumar essa parte aí Permeza? Então, velho Já estou falando pra vocês Pra... Pra vocês não ficarem perguntando no vídeo Permeza? Vamos ver se está piscando Está piscando, está gravando Estrela, tio E vamos trampar, velho Descendo aqui 80 Só de boa Tem um pessoal que já está chegando no meu canal Perguntando como que eu consegui o Voyage É... Foi... Não foi fácil não, velho Consegui o bagulho, tá ligado? Trânsito fechado aqui no bagulho Mano, o goletinho ali está sujo, hein, velho O goletinho ali está sujo pra caramba Já vamos indo aí, velho Todo mundo olha nós com a câmera na cabeça, tio Estralando mesmo na bagaça É, fi... Só dá pra ver o tiozão ali no retrovisor Olhando a gente com a câmera na cabeça Ha! Desse jeito, velho Da hora É... O carro... Vou falar um pouquinho da história do Voyage Como que eu consegui e tal O Voyage era do meu pai, mano Ficou 15 anos na minha família Ficou 15 anos com o meu pai E depois meu pai conseguiu levantar um dinheiro pra trocar de carro Foi lá e comprou o Fiesteira, né, velho Comprou o Fiesteira Que às vezes eu faço uns carro vlog com ele E o que que aconteceu? Depois que meu pai comprou o Fiesteira Ele ia vender o Voyage O Voyage ia ser vendido É... O Voyage ele estava um pouquinho quebrado, velho Estava com os para-choque de ferro original Ele estava meio baleadinho assim Estava com o assoalho podre E... Meu pai anunciou a venda Os caras iam lá em casa lá É... Ver o carro Dava 2 mil, 3 mil E eu, naquela esperança Ou seja, eu falava pro meu pai assim Pai, deixa o carro comigo que eu vou mexer, né Porque eu curto carro quadrado Acho que foi desde pequeno, assim Que eu curto carro quadrado Desde quando meu pai comprou o Voyage, assim Eu sempre tive a paixão por quadrado E hoje em dia mesmo assim, velho Eu sou difícil me desapegar desse carro, velho Quando os caras perguntam se eu estou vendendo Eu já falo na lata que não Que é um carro que eu sonhei, tá ligado? Eu tinha desenhado ele até no papel Como que ia ficar com as rodas, tal E ficou do jeito que eu tinha planejado, velho Do mesmo jeito E aí os caras, ó Último cara Que foi... Gurequeira total aqui, galera O último cara que foi comprar o Voyageira, mano Deu 2 mil no carro Deu 2 mil no carro E... Aí eu ficava lá do lado Falando, pô, mano Tomara que o cara não compre o carro O cara deu um rolê, velho Não curtiu o carro Aí eu fui, mano E... Comecei a planejar um projeto pro carro Falei pro meu pai Pai, deixa o carro comigo Que eu vou mexer no carro Meu pai falou Ah, você vai mexer? Então beleza Por lá comecei a mexer no carro, velho E até hoje aí eu tô mexendo Não paro os projetos Desse jeito, mano Mais um dia a dia No trânsito de Bauru Começando pra mais Esse carro vlog pesado aí E desde então, galera Eu tô mexendo no Voyage Tô aí com o Voyageiro em pezão Hoje, eu vejo muitos comentários Às vezes que chegam no canal Os caras desmerecendo Eu, desmerecendo meu carro Só porque tá com os adesivos de rebaixado Ou alguma coisa Os caras falam Ah, tira esses adesivos aí, velho Seu carro não é nem rebaixado Tira essas bostas aí de adesivo Velho É... Primeiramente, mano Eu sempre sonhei com o carro desse jeito Com os adesivos e tal Fui lá, gostei do bagulho E não importa se o meu carro é baixo Não importa se o meu carro é alto Eu curti o bagulho Fui lá e colei no carro Isso aí é um gosto meu Pretendo rebaixar? Pretendo rebaixar, velho Mas... Tem uns caras que já chegam, mano No bagulho Já falando Já desmerecendo, tá ligado? O meu carro Só porque tá com os adesivos de rebaixado Os adesivos aí, velho Eu colei porque eu gosto Porque eu tenho o sonho de rebaixar E eu tenho certeza que muitos tem sonho aí, velho E não consegue Às vezes não consegue ir tão rápido E sei lá, mano Faz alguma coisa pra chegar Perto do sonho E eu sou um desses, cara Eu sonho Às vezes quando eu não consigo realizar, velho Eu dou um jeito pra chegar o mais próximo do meu sonho O mais próximo das minhas conquistas Humildade também é essencial na vida da pessoa Pra pessoa poder crescer Pra pessoa... Pra pessoa conseguir muitas portas abertas Pra as portas se abrirem Portas boas se abrirem A pessoa tem que ter humildade no coração A pessoa tem que ter... Tem que saber respeitar as pessoas Respeitar os gostos Respeitar qualquer coisa, mano Que não seja seu Que seja de uma pessoa A pessoa tem um sonho E foi lá e mexeu, mano Você tem que respeitar, tá ligado? Não desmerecer ninguém Porque é desse jeito, velho Sinalzinho aqui é demorado pra caramba, velho É assim mesmo Vamos empurrar o busão É, tio Humildade sempre no coração Isso aí não pode faltar Nas pessoas que têm um sonho De querer conquistar alguma coisa Principalmente as pessoas que estão no YouTube Fazendo vídeos Vamos ter humildade Vamos É, tipo Nunca humilhar ninguém Porque você tá no alto hoje Porque amanhã você pode cair, tá ligado? Se você tá bem hoje, velho É... Aproveite o momento bom Aproveite sim, cara Mas não humilhe ninguém Não tire ninguém Só porque você está bem hoje É... Você pode cair em qualquer instante, velho E eu sou desse jeito, cara É... Nos momentos bons que eu tô Eu nunca tiro ninguém Sempre aí... É... Tento ajudar as pessoas É... Pode ser com palavras Pode ser com gestos Eu sempre tento aí ser Uma pessoa humilde Independente do estado Econômico Do estado... Do estado que eu esteja, velho Pode ser o melhor Eu vou ser a mesma pessoa O porta-mala do cara tá aberto ali Acho que o cara nem percebeu Avisar o cara Ah, não, mano Não vou avisar, não Eu ia avisar que o porta-mala tá aberto Mas meu vidro tá fechado, velho Esqueci Caramba, hein, tio Esqueci que o meu vidro tava fechado Eu ia fazer um ato humano ali Mas não deu O cara vê meu vídeo Aí, desculpa, tiozão Não dá pra abrir o vidro, mano Tem um movimento aí atrás Tá meio zica Mas é isso aí, galera A gente vai finalizar o vídeo ali na frente Firmeza? Eu espero que vocês estejam gostados Do vídeo até aqui É desse jeito Tiazinha nem olhou Tem que ver o que nós tá passando, né, tio? E é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostados Se gostou, deixa o like Vamos compartilhar os vídeos Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso aí, galera Tamo junto nessa aí Vamos que vamos Humildade sempre no coração Isso aí é a coisa mais bonita da vida Humildade E é isso aí, galera Vamos que vamos A gente vai parar ali na frente Pra desligar a câmera Firmeza? Parar aqui mesmo Pra desligar a câmera E é isso aí, galera Vamos que vamos Fui! E é isso aí